A situação de entrar em contato com a prefeitura não teve nenhuma resposta. Vereador, agora mudando um pouquinho de assunto, não sei se você sabe hoje, foi suspenso o abastecimento de água por via da Sabesp. O senhor está sabendo disso? Isso, a vazão da água na cidade foi diminuindo em 10% do que vinha para a cidade de Mauá. Até já falei aqui também um pouco na sessão, dizer que vários bairros dos vereadores estão procurando, os vereadores cobrando pela falta de água e eles não tem por, porque eles pagam as contas em dia. Existe dívida com a Sabesp, a Sama e a Sabesp de já há um bom tempo, eu vou esclarecer isso, que está na justiça para definir qual é o valor, que a Sama fala que é um valor para pagar para o Beto de água e a Sabesp e outro, isso está na justiça ainda, mas o atual prefeito falou que tinha conversado com a Sabesp e tinha aumentado a vazão de água para Mauá. E por surpresa hoje a Sabesp comunica a todos nós que diminui a vazão de 10% e quem está pagando novamente o preço é a população de Mauá. E ainda falando em população, corre um comentário nos bastidores, na verdade um comunicado que a prefeitura já foi oficializada e que será suspensa também a coleta seletiva de lixo. O senhor sabe algo referente a essa situação? É, o anúncio oficial nós da Câmara aqui não estamos sabendo, mas nós sabemos que uma das empresas que tem essa dívida provavelmente deve ser a que coleta o esgoto ou o lixo da nossa cidade. E aí como é que fica, vereador? Sem água, com lixo na porta, sendo acumulado, buraco demais? Como é que fica a cidade? Não é o fim de Mauá? É, o fim não é, mas as pessoas que estão acompanhando nós, as informações, os problemas da cidade, nós precisamos nos organizar para cada vez mais cobrar o executivo, porque foi eleito prefeito para tentar melhorar as condições de vida da população da nossa cidade. E nós estamos firmes na luta, junto com os moradores, os vereadores aqui também, que entendem da forma que nós entendemos, da responsabilidade do atual prefeito, porque já se passaram nove meses, não dá para ficar falando que o problema todo foi do governo passado. Então tem que assumir a responsabilidade enquanto prefeito, porque se eu fosse prefeito, não tem outra pessoa, teria que assumir essa responsabilidade. Acabou o momento de fazer campanha, de ter palco, de mure de campanha. É colocar a mão na massa e resolver os problemas da cidade de Mauá. Vereador Marcelo Oliveira, vereador, eu vi que você fez algumas apontações ali em relação ao valor de R$ 75 milhões, o que significa isso? Nós apresentamos agora, eu puxei no portal da Transparência da Prefeitura, onde em só cinco empresas, a dívida da Prefeitura hoje, de janeiro até esse mês, são R$ 75 milhões de dívida. Como foi agora que nós levantamos, o requerimento nós vamos estar apresentando na semana que vem, para saber qual é a dívida atual que a Prefeitura tem, desde janeiro até setembro do atual governo, porque continua gastando muito, continua com as mesmas empresas, e sempre falando que o governo passado não funcionou. Mas se olharmos, 70, 80% das empresas que prestam serviço hoje na cidade de Mauá são as mesmas que prestavam no governo passado. Você pode falar o nome dessas empresas? Eu peguei só os valores de R$ 75 milhões, mas o requerimento que nós vamos fazer na semana que vem, vai ter o nome de todas elas. Agora, vereador, há cerca de duas semanas atrás, nós acabamos apresentando na televisão aquela lista dos funcionários que estavam nomeados na Fundação ABC e alocados na área de comunicação com o Prefeito Átila. Hoje saiu uma reportagem, algumas reportagens em alguns veículos aqui da região, afirmando de fato. Qual foi o posicionamento, o retorno que o senhor teve em relação a isso? Eu hoje apresentei também aqui, falei na Câmara Municipal, de um ofício que eu protocolei na sede da Fundação, em Santo André, para saber o nome não só de janeiro a maio, mas também até os dias atuais. Porque esse que nos apresentou aqui na Câmara Municipal, foi constatado várias pessoas que trabalham na Fundação, que são registradas na Fundação e estão trabalhando em outra área. Esse número, a gente não sabe direito quais são. Foram contratadas quase 200 pessoas, esse dá um valor de 500 mil reais de folha de pagamento, mas o encargo chega a torno de um milhão e o Prefeito vem falando que não tem dinheiro e aumentou essa folha de pagamento. Dentre esses quase 200 pessoas que foram contratadas, tem algumas irregularidades. É bom dizer isso, porque nós estamos afirmando que são todos que são irregulares. Nós conseguimos constatar não só o nosso mandato, mas a empresa, no geral, aqui em Mauá e da região. Então, eu quero aqui dizer que continuamos fazendo as denúncias, continuamos cobrando com o governo qual que é a posição. Houve-se os bastidores que demitiram algumas pessoas, mas nós não sabemos. Por isso que foi encaminhado esse ofício para a Fundação, para saber se os funcionários foram demitidos ou ainda estão em desligência de função. A municipalidade se posicionou referente a essas denúncias? Até o momento não se posicionou e também todos os veículos de comunicação que entrarem em contato com a Prefeitura não teve nenhuma resposta. Vereador, agora mudando um pouquinho de assunto, não sei se você sabe hoje, foi suspenso o abastecimento de água por via da Sabesp. O senhor está sabendo disso? Isso. E a vazão da água na cidade foi diminuindo em 10% do que vem para a cidade de Mauá. Até já falei aqui também um pouco na sessão, dizer que vários bairros moradores estão procurando os vereadores e cobrando pela falta de água. E eles não têm como, porque eles pagam as contas em dia. Existe dívida com a Sabesp, a SAMI e a Sabesp de já há um bom tempo, eu vou esclarecer isso, que está na justiça para definir qual é o valor, que a SAMI fala que é um valor para pagar para o Beto de água e a Sabesp e outro. Isso está na justiça ainda, mas o atual prefeito falou que tinha conversado com a Sabesp e tinha aumentado a vazão de água para Mauá. E por surpresa hoje a Sabesp comunica a todos nós que diminui a vazão em 10% e quem está pagando novamente o preço é a população de Mauá. E ainda falando em população, corre um comentário nos bastidores, na verdade um comunicado que a prefeitura já foi oficializada e que será suspensa também a coleta seletiva de lixo. O senhor sabe algo referente a essa situação? É, o anúncio oficial nós da Câmara aqui não estamos sabendo, mas nós sabemos que uma das empresas que tem essa dívida provavelmente deve ser a que coleta o esgoto ou o lixo da nossa cidade. E aí como é que fica, vereador? Sem água, com lixo na porta, sendo acumulado, buraco demais? Como é que fica a cidade? Não é o fim de Mauá? O fim não é, mas as pessoas que estão acompanhando nós, as informações, os problemas da cidade, nós precisamos nos organizar para cada vez mais cobrar o executivo, porque foi eleito prefeito para tentar melhorar as condições de vida da população da nossa cidade. E nós estamos firmes na luta, junto com os moradores, os vereadores aqui também que entendem da forma que nós entendemos, da responsabilidade do atual prefeito, porque já se passaram nove meses. Não dá para ficar falando que o problema todo foi do governo passado. Então tem que assumir a responsabilidade enquanto prefeito, porque se eu fosse prefeito, não tem outra pessoa, teria que assumir essa responsabilidade. Acabou o momento de fazer campanha, de ter palco no mundo de campanha. É colocar a mão na massa e resolver os problemas da cidade de Mauá.